Acesso à educação, acesso à escola, que é extremamente limitado por não ter comprovante de endereço. Eles vivem em áreas abertas, a maioria são áreas públicas, então não ter endereço é uma forma também do Estado não oferecer serviço, como serviço de saúde, zoonoses, e aí vai. Deputada, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada, e agora começa a nossa audiência, nos acompanhe. Isso aí, sucesso aí na audiência. Obrigada. E nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa a reunião ordinária desta quarta-feira. A reunião foi aberta pelo deputado Antônio Carlos Arantes e, neste momento, o deputado Fernando Pacheco faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Os oradores escritos para o grande expediente. Quando lhe são encaminhados a proposta de emenda à Constituição nº 45, barra 2019, os projetos de lei números, 1.254, 1.255, 1.257 e 1.258, barra 2019. E os requerimentos números 3.260, 3.265 a 3.267, 3.274 a 3.317, 3.319 a 3.326, 3.328 a 3.332, 3.334 a 3.365, 3.367 a 3.381, 3.383 a 3.422, 3.424 a 3.432, e 3.521, 3.521, barra 2019, deixando de ser recebido, nos termos do inciso 3º do artigo 173 do Regimento Interno, os requerimentos números 3.318, 3.327 e 3.333, barra 2019 e, nos termos do inciso 4º do artigo 173, combinado com o inciso 1º do artigo 284 do Regimento Interno, os requerimentos números 3.382 e 3.423, barra 2019. É também encaminhada ao presidente comunicação da Comissão de Segurança Pública. Proferem discurso os deputados Dorgal Andrada, Professor Cleito, João Vitor Xavier, Carlos Pimenta, Fernando Pacheco e Bruno Engler. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 3.277, 3.278, 3.280, 3.281, 3.285, 3.309, 3.313, 3.312, 3.317, 3.320, 3.322, 3.335, 3.351 a 3.354, 3.364, 3.365, 3.367 a 3.370, 3.372, 3.406 a 3.410, 3.412 a 3.419, 3.424 e 3.425 barra 2019 e da ciência, da comunicação hoje apresentada. A seguir, a presidência verifica de plano a existência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para o ordinário de amanhã, dia 30, às 14 horas. Anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Em discussão, ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, a deputada Leninha. Boa tarde, senhor presidente, caros colegas, os que nos acompanham também pelas redes sociais. Bom, o que me traz nesse plenário hoje à tarde são dois assuntos. O primeiro, eu estou vendo o deputado Virgílio Guimarães aqui, que ontem teve uma audiência sobre o transporte alternativo, os taxistas. E, de fato, eu também tenho acompanhado um pouco a luta daqueles que querem trabalhar e trabalhar decentemente, honestamente. E, para nós, que somos do interior, nós sabemos o quanto importante é o trabalho dos taxistas, seja para o transporte de pessoas de um município para outro, seja para levar encomendas. Infelizmente, eu tive um problema, não consegui chegar a tempo da audiência, mas eu queria, nessa tarde aqui, me colocar solidária à luta dos taxistas, dos motoristas dos transportes alternativos, entendendo que o grande serviço que eles prestam para a população. Quando a gente diz isso, nós dizemos, por exemplo, as pessoas que estão ainda mais distantes da sede dos municípios, que precisam deslocar para outro município, grande parte, inclusive, para resolver problemas de saúde, o quanto é fundamental que o taxa, além de trazê-los nos horários corretos, para as consultas, para os exames, enfim, deixá-los em casa, nós, enquanto cidadãos, podemos e devemos escolher qual tipo de transporte nós devemos usar. Então, a livre escolha de cada um e cada uma, por isso, eu não poderia aqui, publicamente, ser solidária ao movimento que teve aqui na Assembleia ontem, e que a gente segue junto na luta para a liberação desse tipo de serviço. Bom, o segundo assunto tem a ver com o ensino superior daqui de Minas Gerais, de modo muito especial, da UENG e da Unimontes. Desde o início da nossa legislatura, quando a gente virou o ano, nós viemos aqui para denunciar os cortes que o governo Zema fez no ensino superior em Minas Gerais. Estamos falando de duas instituições importantes para não só para a produção de conhecimento, mas para a pesquisa, para a extensão, para fazer o debate sobre desenvolvimento regional, inclusive nesse debate da matriz econômica que nós, mineiros e mineiras, estamos preocupados desde, vamos dizer, os crimes ambientais, sociais e humanos das mineradoras. Bom, primeiro, na reforma administrativa, a gente viu um certo esquartejamento da política. Como isso? Primeiro, o ensino superior foi para a Secretaria de Estado da Educação, não é, Betão? E, segundo, que a parte de orçamento, a parte de pesquisa e extensão, foi para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. O que nós estamos falando sobre a Unimonte de modo muito especial, mas também sobre a UENG? Veja só como que acontece hoje, desde o começo do ano, com os cortes de bolsas. E nós fizemos várias denúncias aqui das ameaças concretas sobre a pesquisa e extensão em Minas Gerais, sobre os cortes da FAPEMIG, sobre os cortes de bolsa para estudantes dessas duas universidades, que têm na bolsa também uma possibilidade de permanecer na escola, permanecer na universidade, permanecer estudando. Muitos deles tendo a bolsa como, de fato, um apoio para mantê-los na cidade, já que as suas famílias moram nas comunidades rurais, e eles têm a oportunidade de ingressar no ensino público, mas não têm a oportunidade de permanecer no ensino público devido à falta de bolsas. Pois bem, ontem à noite, o pessoal da Unimontes, que é a Associação dos Professores, dos docentes da Unimontes, nos falaram que receberam um comunicado, inclusive assinado pelo secretário, por Otto Alexandre Levi Reis, quer dizer, ele não enviou, mas o secretário enviou para a universidade um comunicado cortando a concessão da dedicação exclusiva dos professores. Se não me engano, na UENG são, em média, 50 professores, e na Unimontes, uma média de 100 professores. São professores, mestres, doutores, que ao longo dos anos vêm fazendo pesquisa e extensão nessas duas instituições. O que estranha é que é uma concessão. De fato, o Conselho Superior da Universidade concede a dedicação exclusiva para os professores dedicarem à pesquisa, à extensão, à produção de conhecimento. Agora, ao retirar abruptamente essa concessão, revela o sucateamento, revela esse processo de privatização que nós estamos percebendo do ensino superior em Minas Gerais. Revela que, mais uma vez, o governo Zema corta as condições e recursos para professores do ensino superior da UENG e da Unimontes. É lógico, a consequência de uma atitude como essa coloca em xeque a pesquisa, o desenvolvimento é a produção do conhecimento, dada a condição de cada professor para fazer o seu trabalho, além da sala de aula. A Unimontes, só nos últimos anos, perdeu mais de 100 doutores. Olha só as condições. As pessoas passam no concurso ou entram para a universidade. Quando as condições não são favoráveis ao trabalho desse profissional, é lógico que ele vai procurar uma outra instituição e, de modo bem claro, as universidades federais, cujos salários são melhores, as condições são melhores. Nós já havíamos feito denúncia aqui. Tem professor universitário ganhando menos de um salário mínimo. Por isso que a gente denunciou que era importante discutir o plano de carreira, que era importante abrir o diálogo e a negociação. Não dá para fazer uma decisão unilateral sem ouvir os professores, sem ouvir as associações que os representem. Então, por isso minha fala, que é no sentido de sensibilizar. Olha, é possível fazer um processo. Se do ponto de vista da lei de responsabilidade fiscal não for possível mais manter a dedicação exclusiva, que fosse um processo construído para não prejudicar a pesquisa, para não prejudicar, inclusive, a própria vida do profissional, do professor da universidade. Imagine que tem professor que tem dedicação exclusiva desde 2012. Se o governo, falando a partir de 2020, nós não vamos mais conceder a dedicação exclusiva. É lógico que os professores fariam um processo de planejamento, não só das pesquisas, mas da sua vida pessoal. Agora, fazer um corte de uma condição que implica não só, estou falando não só de salários, mas também de trabalho docente, trabalho de extensão, da noite para o dia, é uma violência. É uma violência e um atentado contra essas duas instituições, que para nós são instituições importantes. e no caso muito especial da Unimons, o que a gente tem feito é tentado construir, inclusive com a Secretaria de Estado da Educação, nós já fizemos uma primeira reunião do diálogo, da conversa, da consertação da política, entendendo o momento que nós estamos vivendo. Mas não podemos, de forma arbitrária, na nossa avaliação, de cima para baixo, fazer um corte desse da noite para o dia. Então, nós queremos reiterar aqui o nosso compromisso com a qualidade do ensino superior, reiterar o nosso compromisso com o trabalho docente, e reiterar a nossa luta pela universidade pública, gratuita e de qualidade para todos e todas. Então, privatizar, que parece que é o que está acontecendo, é o que sinaliza para o ensino superior em Minas Gerais, é algo que a gente não deve aceitar como natural. Devemos proteger, devemos garantir essas duas universidades, e mais do que isso, cuidar das pessoas que fazem o ensino superior em Minas Gerais, aqui no Estado, serem um dos melhores. Por isso, cuidar do corpo docente, do corpo administrativo, e fazer um espaço de diálogo, como a gente vem chamando, para poder pensar os melhores caminhos para o ensino superior em Minas Gerais. Então, somos contra, não é da noite para o dia, que essa Comissão de Orçamento e Finanças, está em conjunto com a Pró-Reitoria de Planejamento, encaminha a notificação de cancelamento da concessão da dedicação exclusiva a aproximadamente, como eu digo, 100 professores efetivos da Unimontes, e uma média de 50 professores efetivos da UENG. É importante que se abra um caminho para o diálogo, para a negociação, e um ambiente equilibrado, harmonioso, entendendo que temos divergência, mas, acima de tudo, não podemos adotar uma atitude tão unilateral assim com o ensino superior em Minas Gerais. E, por fim, nós vamos ter daqui a pouco uma audiência do povo cigano, uma audiência importante, porque no imaginário social brasileiro, o povo cigano sofre muito preconceito e discriminação, há muita falta de informação sobre esse povo, são quase 500 mil pessoas que fazem parte do povo cigano, e eles procuraram, de fato, a comissão, no sentido de a gente pensar a política pública para um povo que não é só nômade, mas o povo também, tem povo que está lutando pelo seu território, para ter uma moradia, ter dignidade, ter acesso à política pública, por isso daqui a pouco a gente convida todos e todas para conhecer um pouco mais sobre o povo cigano em Minas Gerais, todos e todas estão convidados. Sr. Presidente, muito obrigada, uma boa tarde a todos e todas. Muito obrigado, deputada Veninha, com a palavra o deputado Virgílio Guimarães. senhor presidente, senhoras deputadas e deputados, eu queria aqui chamar a atenção para uma coisa aparentemente banal, mas que nem sempre as pessoas prestem atenção. se você pegar um mapa, se alguém pegar um mapa do estado de Minas Gerais, um mapa completo, um mapa comum, um mapa grande, este de parede, um mapa qualquer, deste de Atlas, e prestar atenção, no mapa de Minas, como em qualquer mapa, eles têm, ele é todo tracejado, na vertical e na horizontal. Na vertical, são todas as duas, são as coordenadas geográficas, a longitude e a latitude de cada lugar. Nesse traço horizontal, são as paralelas, que dividem o globo terrestre. Se você prestar mais atenção ainda, vai ver que Minas Gerais está inteiramente entre a paralela número 14, sul, e entre a 23 sul. Mas se você olhar com mais atenção, você vê que um pouquinho acima da metade de Minas Gerais, e aqui vai ser o meu bordão. Vou repetir isso aqui para os meus próximos 50 discursos. Para os meus próximos 50 discursos. Passa a fatídica paralelo, o fatídico paralelo 18. O paralelo 18 corta Minas em dois. A parte norte, a parte setentrional, que pega 44% do território mineiro, aproximadamente. E a parte setentrional, ao sul do paralelo 18, que pega os outros 56% do território mineiro. Vou repetir isso aqui sem parar, porque não tem encabimento. Nós assistimos 44% do território mineiro ser agredido do ponto de vista das propostas de governo, ser agredido do ponto de vista cultural, ser desconhecido em todos os momentos. Não tem encabimento, nós que representamos essa parcela de Minas, aguentar sem manifestar a indignação com isso que se abate sobre a porção nordestina, a porção mais pobre de Minas Gerais. Fiquei indignado quando vi aqui o secretário de Cultura apresentar o seu programa com mais de 200 fotos. Nenhuma foto, nenhum fato, nenhuma referência com a parte norte de Minas, com a parte setentrional acima do paralelo 18. Nada. Mas era apenas foto, referências, apenas a discriminação natural que existe a todos os instantes. Mas quando nós recebemos o orçamento, presidente, aí sim que a nossa indignação ultrapassou todos os limites. Nós vimos ali que uma orquestra filarmônica, que Minas tem uma orquestra sinfônica, uma orquestra filarmônica, recebe 17 milhões. Fila harmônica, em todo o mundo, é privada. filo é de amigos, filosofia, amigos do pensamento, filantropia, amigos da humanidade. Fila harmonia são os ricos que pagam orquestra filarmônica. Em Minas Gerais, isso é pago por dinheiro público. E nós temos a orquestra sinfônica. Quem tem duas orquestras, que eu sei, em Nova Iorque, é Los Angeles, é Russo, nos Estados Unidos, só tem três, é Berlim. E aqui, a Secretaria de Cultura agride o Grande Norte de Minas, que é o Baixo Jequitonha, o Médio Jequitonha, o Norte de Minas, o Noroeste de Minas, grande parte do Alto Jequitonha, sem nada, nada. E despeja esse recurso em nenhum luxo. Não sou contra que ela exista, mas que ela exista como fila harmonia, que receba recursos privados, sobretudo do Estado que está assim. Mas a indignação com a cultura, a indignação com a cultura, senhor presidente, não tem nenhum paralelo com a indignação que nós temos diante da Secretaria de Obras. A Secretaria de Obras, depois de declarar o seu amor pelo Norte de Minas, declarar o seu amor por esses 44%, e aqui, doutor Jean, não é da região mais pobre, é a região rica, que tem tudo, mas é pobre em recursos que recebe, em atenção que recebe. Essa porção de Minas Gerais, onde se concentram os bolsões de pobreza da nossa população mais sofrida, de 2,7 bilhões, de investimentos próprios, de investimento próprio, de investimento próprio, desse Estado combalido, recebeu uma emenda, uma em dotação orçamentária, entre 109 prioritárias, uma, uma, de 203 mil reais. Para dizer, essa é a declaração de amor feita, essa porção de 44%, acima do paralelo 18, de 109 obras, uma, zero para o baixo, de Jequichonha, zero para o Médio de Jequichonha, zero para o Bucuri, zero para o Noroeste de Minas, mas o Norte de Minas foi beneficiado. Teve uma, a reforma de uma escola rural, de uma escola, reforma de uma escola rural, em um distrito, do mais pobre, dos 853 municípios de Minas Gerais. Recebemos esse quinhão, e junto com esse quinhão, que vou fiscalizar, quero ver essa escola reformada, ali em São João das Missões. Recebemos essa bofetada, por parte de um secretário, que teve a condição de vir aqui, declarar seu amor pela região. É a região que mais arrecada, para essa secretaria. Nós temos ali, produzindo recursos próprios, de um, da cobrança de um pedágio, de um preço absurdo. Esse pedágio tem que ser corrigido, e nós vamos corrigi-lo aqui no plenário, adotando aquilo que está previsto, está previsto, no contrato feito, para cobrança do pedágio, da porção norte, da rodovia, da BR-135, já concedida para nós. Se quer o asfaltamento, de um pequeno trecho, que liga Itacarabia, a São João das Missões. São pouco mais, de 16 quilômetros, que precisam receber assalto. Nem isso. Quem paga o assalto, o pedágio mais caro do Estado, ainda viaja em estrada esburacada, sem receber benefício nenhum. E isso nós vamos corrigir no voto aqui. Declaro aqui, senhor presidente, que não aceito votar nada, antes de corrigir, essas injustiças, essa agressão, que nós recebemos. Quero fiscalizar, cada centavo daquele pedágio, que tem que ser aplicado inteiramente, ali, nas obras do Norte de Minas. Estamos dispostos a ceder, ajudar o restante do Estado, mas não tem cabimento, de 2,7 bilhões de reais, em obras do Estado, do Estado combalido, do Estado falido. 200 mil, 203 mil reais. É o preço da reforma de um apartamento de classe média alta aqui. É a totalidade dos recursos mandados àquela região inteira. Falo isso aqui, presidente, porque se eu não fizer, eu tenho que ir no Norte de Minas, pedir desculpas pelo voto que recebi. Tive mais de 70 mil votos nessa porção, e vou honrá-los aqui. Não aceito, depois de aceitar colaborar para ajudar a financiar as novas concessões, depois de ter abertura para discutir com a secretaria tudo isso, de ceder para depois ter o recurso devolvido para o Norte de Minas. Não receber nada, não receber nada. O desconto, o incentivo no valor do pedágio está previsto em contrato e tem que ser aplicado. Tem que ser aplicado aqui. É bom que veja aqui o deputado Guilherme que conhece as minhas posições sobre o assunto. Sr. Presidente, fico aqui, portanto, barcado que a nossa região precisa se insurgir contra a discriminação. Uma discriminação histórica, Sr. Presidente. Esse ano, daqui a poucos dias, estamos comemorando 130 anos de República. Foram mais de 52 governos, se não me engano, qualquer coisa, como 52 pessoas diferentes ocuparam o governo do Estado. dessas 52, nenhuma, zero, tem a sua origem de nascimento ali, dessa porção sofrida de Minas Gerais. Dos mais de 50 vice-governadores, nenhum, nenhum, teve ali. Portanto, nós que somos representantes legítimos e combativos da região, não vamos abrir mão, não vamos aceitar isso, não vamos aceitar o orçamento, não vamos aceitar isso da cobrança de pedágio. Nós vamos nos insurgir de uma maneira total contra a discriminação que sofremos. O Estado tem uma equipe boa em muitos lugares. Felizmente, os tem, tem o reconhecido, tem batido um diálogo e uma colaboração, mas labito, labito, profundamente, que duas secretarias, a de cultura e a de obras, reservaram para essa porção sofrida, a bofetada do desprezo que não será aceita por nós que representamos aquela região. Portanto, presidente, fica inscrito aqui, exijo a votação da questão do pedágio exorbitante que não devolve sequer as obras de manutenção que estão ali previstas. Vou fazer questão de fazer, de olhar em todo o orçamento, centavo por centavo, ver para onde vão essas obras, nós temos que dar o retorno que as nossas regiões merecem. Vejo aqui os bravos companheiros também representantes do Vale de Equitonha, doutor Jean, Marcos Lemos e os representantes também do Vale do Mucuri. Não vamos aceitar esse tipo de discriminação no orçamento nem em momento orgulho. Nós que fomos discriminados, talvez, por uma representação política débil, débil, para não ser injusto aqui, doutor Fernando, que é de uma região com grandes fultos da nossa história mineira. Nós tivemos só no Império, lá no Império, tivemos um governador que foi por menos de dois anos, nascido em Montes Claros, nascido em Montes Claros, um bravo cidadão, mas ainda na época de Dom Pedro, na época de Dom Pedro. Quem sabe, nós é que devemos resgatar a autoridade política que nos faltou ao longo dessa República. Cabe a nós aqui na Assembleia, cabe a nós aqui na Assembleia fazer a nossa parte, sem lamentar, sem impedir, sem implorar a ninguém, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer propondo, bloqueando, agindo, exigindo, impudo, fazendo o que for possível, mas da forma que está, não fica, isso não fica. Está a declaração feita aqui, que me ouçam os representantes aqui da Secretaria de Obras e de Cultura. O Estado luta com dificuldades, vamos ajudar, porque é para ajudar Minas, não vou ajudar governo algum, é Minas Gerais que tem discussão. A legislação que vamos votar aqui é uma legislação para ficar, o sistema tributário que vamos votar é um sistema tributário para ficar, os ajustes fiscais que faremos e se faremos serão o ajuste necessário para ficar. Portanto, contem conosco da nossa bancada brava, pode ser do tamanho que for, mas autêntica, legítima, de luta e de competência, mas não vamos aceitar essa discriminação que é colocada de uma maneira abjeta, inaceitável e isso não fica assim, fica aqui, portanto, ao mesmo tempo, o afago fica aqui também a mão que mostra a capacidade de resposta de aquilo que recebemos dessas duas infelizes e infames secretarias. senhor presidente e senhores, esse aqui é o primeiro pronunciamento que faço em defesa da porção norte do paralelo 18, essa porção sofrida, discriminada, sobretudo, em duas secretarias, ainda bem que são duas secretarias, espero que estão se alasce, espero que volte atrás, mas quem que tem que fazer a volta por cima somos nós, no plenário, votando o projeto de lei, votando as nossas emendas, quem for contra, que vote contra, se passar, que o governo se não concordar, que vete e que a Assembleia observe os vetos, mas como está, é inaceitável, porque não pedirei desculpas pelos quase 80 mil votos que tive na região, porque do contrário, eu teria que humildemente ir lá me arrepender de um dia ter pedido voto de recebido, tendo os recebido, não tendo os honrado da tribuna dessa casa, é apenas o que faço nesse momento, não é uma declaração de guerra, é uma declaração de amor a uma região que precisa ser reconhecida e amada. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães, com a palavra do deputado Sargento Rodrigues. Sr. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, eu fiquei aqui um pouco preocupado, deputado Virgílio Guimarães, com a fala de vossa excelência, porque, e coincide, inclusive, com a retirada do projeto de lei 1205, que trata da antecipação dos recebíveis, hoje, que estava na Comissão de Administração Pública. um projeto que está na sua fundamentação a o pedido de autorização legislativa para poder colocar em dia o pagamento do 13º em uma parcela única e os salários dos servidores públicos, civis e militares, o pagamento no 5º dia útil. Eu fiquei um pouco preocupado, porque os servidores já vão completar há quatro anos de parcelamento. Salário de deputado não está parcelado. Salário dos servidores do Legislativo não está parcelado. Salário de juízes, embargadores e servidores do Tribunal de Justiça não estão parcelados. Salário de promotores e procuradores e servidores do Ministério Público não estão parcelados. Salário dos conselheiros do Tribunal de Conta e dos seus servidores não estão parcelados. Então, eu fico preocupado. Mas quero aqui, deputado Coronel Sandro, deputado Bruno Engler, de anunciar que a partir da semana que vem nós já vamos mobilizar os servidores da segurança pública para comparecer ao plenário desta Casa, porque, infelizmente, depois que suspenderam a reunião de hoje para votar o PL 1.205 de 2019 na Comissão de Administração Pública, eu passei a levantar um pouco mais a atenção e passei a ficar mais preocupado. Porque não foi assim na votação do aumento salarial dos professores do governo do PT. Não houve obstrução aqui. Pelo contrário, todos nós votamos favoravelmente ao aumento dado aos servidores da educação. E por duas vezes. Inclusive, votamos a proposta de emenda constitucional que eu disse que não surtiria o resultado jurídico pretendido. Falei por várias vezes, fui vaiado aqui nesse plenário, mas votamos, assinei a PEC, votei na comissão e votei favoravelmente. Me assusta muito, deputado Coronel Sandro, deputado Bruno Engler. A partir da semana que vem, traremos os servidores da segurança pública para lotar as galerias, porque eles não aguentam mais. São quatro anos de parcelamento, quase cinco anos sem reposição da perda inflacionária. Então, nós não podemos permitir. Esse projeto deveria estar tramitando em cara de urgência. Mas não. Eu fiz um levantamento, Coronel Sandro. Fiz um levantamento, deputado Bruno Engler. Levantei todos os projetos do governo de Pimentel mais de 25 projetos, todos eles em cara de urgência. E aí, o que a gente ouve nos bastidores é o seguinte, Romeu Zema, não pede urgência no projeto. Deixa que nós votamos lá. Para quê? O que está por trás desse pedido? Eu espero que a posição do conjunto de deputados e deputadas sejam absolutamente republicanos. Porque os servidores não aguentam mais, não. O servidor público não aguenta mais. Nós temos que votar esse projeto em caráter de urgência. Quem está com as contas combalidas, quem tem o nível de suicídio aumentado, são os servidores. Não é deputado, não é servidor da Assembleia, não é do Judiciário, não é do Ministério Público. E eu vou estar aqui vigilante 24 horas por dia de segunda a sexta. O PL 1205 de 2019 teria que estar tramitando em caráter de urgência. Porque nele está escrito escrito esse projeto visa pagar em parcela única o destescer do funcionalismo e a regularização do pagamento dos servidores e também repassa os municípios. Então, eu fico estarecido. Concedo a parte ao deputado Coronel Santos. Deputado Sargento Rodrigues, obrigado. Olha, nós estamos num processo de negociação com o governo para fazer com que o salário seja pago no quinto dia, pagar o décimo terceiro salário no ano, no exercício. e uma das condições que o governo colocou para poder fazer isso e inclusive discutir recomposição salarial era o projeto de antecipação desses recebíveis que já foi enviado para casa. O governo já cumpriu a parte dele. Agora, somos nós, deputados, é que estamos atrasando o processo de votação para que o servidor receba o seu décimo terceiro. Então, eu vou dizer uma coisa para a Vossa Excelência, nós, a partir da semana que vem, temos o dever, temos o dever de convocar todos da Segurança Pública, que é o nosso segmento de funcionalismo, para estar aqui. Porque esse projeto, por uma questão de decência desse parlamento, ele tem que entrar em votação rapidamente. Porque não cabe a nós ficarmos aqui atrasando o tramitar do PL 1205, porque dezembro já está aí, batendo as portas. Então, deputado Sargento Rodrigues, concordo com Vossa Excelência, se é para manifestar e para botar pressão na casa, nós sabemos fazer, se precisar disso, eu acho que não precisa, não. É só a gente conversar para que dê o tratamento de urgência, o regime de urgência para esse projeto tramitar. Parabéns a Vossa Excelência por ter abordado esse assunto aqui. Deputado Coronel Sandro, Vossa Excelência, não tenha dúvida, nós já estaremos a partir de agora, deste momento, e Vossa Excelência pode ocupar as redes sociais de Vossa Excelência, o deputado Bruno Engler, a deputada delegada Sheila e o deputado Grilo. Porque nós, cinco deputados, cinco deputados, estamos em contato com o governo e desde o primeiro momento, deputados, nós precisamos aprovar esse projeto para colocar em dia o salário do servidor. E eu vou repetir, salário de deputado não está parcelado. De juiz, promotor, desembargador e conselheiro não estão parcelados. Então, nós temos que ter, no mínimo, é dó. Nós temos que ter, no mínimo, é dó do servidor. E aprovar esse projeto é urgente. Urgente. Eu estou indignado, deputado Coronel Sandro, deputado Bruno Engler, de ter sabido que uma reunião que estava marcada para hoje, às 10 horas da manhã, na Comissão de Administração Pública, foi cancelada. E é exatamente o quê? Para apreciar o projeto 1.205 de 2019, que trata do adiantamento dos recebíveis. Então, eu queria fazer um apelo, deputado Virgínio Guimarães, para que a gente pudesse obstruir regime de recuperação fiscal, venda de Copasa, SEMIC, que não serei eu que vou obstruir, não serei eu porque eu sou favorável, mas depois da gente resolver o problema dos servidores. Aí sim, porque nós temos que pensar agora é nos servidores civis e militares. Não é da segurança, não. Deixei isso claro. Não é da segurança. É do conjunto de todos os servidores civis e militares. Então, eu estou aqui estarrecido pelo cancelamento dessa reunião hoje da Comissão de Administração Pública, comissão essa que eu sou membro efetivo. e eu quero entender que se não foi votado hoje, que seja votado o mais rápido possível na fiscalização e a gente vote em plenário em primeiro e segundo turno, porque aí nós devolvemos e falamos assim, governador, o senhor não escreveu no projeto que é para pagar o 10 terceiro em dia e uma parcela única em dezembro e botar no quinto dia útil? Está aqui aprovado. Agora nós queremos resposta, porque senão o servidor vai cobrar e é do senhor, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos ficar aqui de braços cruzados, olhando para o tempo, perguntando se vai ser assim e se vai ser assado. Concedo a parte, deputado Vigília Imaral. Pois não, muito obrigado. Apenas para acrescentar, nobre deputado Sargento Rodrigues, que além desse projeto, há um outro que também precisamos de votar esse ano para a questão da anterioridade e da anualidade, que é o projeto 1014, 1014, que trata das questões relativas ao ICMS, aos adicionais relativos aos bens supérfluos, aos produtos supérfluos, enfim, há uma série de medidas que são imprescindíveis para apoiar o governo, ou seja, Minas Gerais, com o governo que tem, diante da crise fiscal que se coloca. Faço questão apenas para acrescentar, mas também para deixar clara a minha posição. fiz há poucos minutos um discurso indignado contra duas secretarias e fiz questão de dizer que eu também continuo disposto a ajudar, até a Secretaria de Transporte foi a primeira que eu me dispus a ajudar, a primeira, e que retribuiu com uma bofetada, deu em mim, numa região inteira, num eleitorado inteiro, e isso não se admite, mas isso não me faz recuar da ideia que nós temos que ajudar ao Estado, aos servidores e à higieneza, ou seja, a salubridade das contas de nosso Estado, que afinal, quem vai pagar todos os benefícios pelos quais lutamos aqui nessa Casa. Agradeço a Vossa Excelência e concedo uma parte ao lúcio deputado Bruno Engler. Deputado Sargento Rodrigues, quero parabenizar o discurso de Vossa Excelência e corroborar a fala da necessidade de aprovarmos o 1.205. desde o início do ano, nas negociações com o governo em relação aos servidores da segurança pública, a CEPLAG já tem nos falado da necessidade da aprovação desse projeto para colocar no quinto dia útil em parcela única o salário de todos os servidores, não apenas os da segurança pública, e também o pagamento integral do 13º. É um projeto de adiantamento de recebíveis, não é privatização, não é nada ideológico, é um projeto que é necessário para ajudar a tirar os servidores de Minas Gerais de uma situação muito difícil. Então, se um deputado trabalha contra esse projeto, seja por obstrução, seja votando contra, ele está efetivamente trabalhando contra os servidores públicos de Minas Gerais e isso precisa ficar bem claro. Vossa Excelência tem todo o meu apoio nessas articulações para que possamos votar o mais rápido possível o projeto 1205. Obrigado, deputado Bruno Engler. E aproveitando a fala de Vossa Excelência, já quero deixar claro que qualquer tentativa de obstrução do PL 1205, nós sairemos às redes sociais e apontaremos. E não será de forma anônima. Nós falaremos deputado fulano de tal está obstruindo o projeto. porque não é o salário dele que está parcelado. Eu não tenho problema nenhum de fazer o enfrentamento e o debate com o deputado aqui, na tribuna, nas comissões. Mas nós não podemos permitir, queria parabenizar o deputado Dalmo, com a chegada de Vossa Excelência, Vossa Excelência cumpriu aquilo que disse que faria, que era dar celeridade ao PL 1205, inclusive como relator lá na CCJ. Vossa Excelência cumpriu a paz de Vossa Excelência. Mas eu fiquei de forma muito surpreso. Eu, deputado Oswaldo Lopes e os demais colegas deputados que compõem a Comissão de Administração Pública, que ontem o projeto foi distribuído de forma avulsa para a reunião hoje às 10 horas da manhã. Simplesmente acontecem algumas ligações nos bastidores, que por enquanto eram os bastidores. Por enquanto. E o presidente da comissão cancela. cancela a reunião. Olha, o que vale mais? O que tem mais peso? Será que não é o salário em dia dos servidores? Será que não é? Porque se o governador não tivesse escrito na fundamentação do projeto, que a aprovação desse projeto será prioritariamente para colocar em dia no quinto dia útil o salário dos servidores civis e militares, o pagamento em parcela única do 10 terceiro e também quitar parcialmente a dívida com os municípios, se não tivesse escrito, aí tudo bem. aí o deputado poderia baixar o projeto em diligência, pedir maiores informações, mas está claro, está muito claro. Então, eu queria fazer um apelo aos senhores deputados e deputadas, principalmente ao presidente da comissão de administração pública, o deputado João Magalhães, ao presidente da comissão de fiscalização financeira orçamentária, o deputado de Itacuílio, vamos acelerar a tramitação desse projeto. E eu quero aqui, deputado Coronel Sando, anunciar a vossa excelência e o deputado Bruno Engler que eu já estou preparando um requerimento sob a égide do artigo 272 para pedir a aprovação da tramitação desse projeto em regime de urgência. E vou buscar a assinatura de todos os deputados, deputados e deputadas, da base, do centro, da oposição, de todo mundo. Até porque aí a gente vai ter a noção exata de quem realmente quer que o projeto tramita em casa de urgência ou quem quer ficar aguardando as falas e o resultado dos bastidores. Olha, eu vou deixar claro, se houver obstrução ao PL 1205 de 2019 que trata de colocar o salário em dia do servidor, eu divulgarei nas minhas redes sociais. Para depois não falar assim, olha, mas você fez isso? Fiz e anunciei antes da tribuna da Assembleia. muito obrigado, deputado sargento Rodrigues, com a palavra o deputado Cristiano Silveira. Presidente, novos colegas, público presente, público que nos acompanha pela TV Assembleia, Presidente, eu quero conversar um pouco sobre os projetos também que tramito aqui na casa, que tratam o chamado Plano de Recuperação Fiscal, que em Minas Gerais sinaliza do interesse que está aderindo. Nós estamos alertados, Presidente, que o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, outros estados, têm revisto as condições e os termos da adesão a esse plano pelo impacto que tem causado e pela incapacidade de cumprimento. Nós temos dito que o projeto, o plano de recuperação fiscal, no escopo do que ele propõe a partir da lei federal, ele é, como dizem, a pegadinha do malandro para os estados. Extremamente permissivo. Então, a gente precisa fazer um debate muito cuidadoso. É claro que o governo tem toda prerrogativa e direito de apresentar um projeto que ele entende, ao olhar dele, que seja o projeto adequado para o reequilíbrio das contas. E o poder legislativo, eleito também pelo voto democrático do povo mineiro, escolhido para fazer a fiscalização e legislar em nome do povo mineiro, tem que analisar as matérias com muito cuidado. Muito cuidado, não é? Então, eu aqui não tenho nenhuma indisposição de analisar qualquer projeto que seja presente. Qualquer projeto que seja. Olha que, no governo Fernando Pimentel, algumas propostas para tentar achar equilíbrio fiscal e receita para o Estado foram apresentadas. O deputado Tadeu estava aqui na legislatura passada. É mentira, deputado Tadeu, que nós tentamos fazer com uma operação de venda de 49% das ações da Codemig para, entre outras coisas, pagar em dia o servidor e que, entre outras coisas, garantiu o 13º para os servidores. Deputado, lembra-se disso? Outros colegas que estavam na legislatura passada se lembram. Impressionante, deputado professor Cleito, é que alguns agora que buscam a celeridade para que votemos projetos nesse sentido e vai contar com o nosso apoio, não tenha dúvida, não tiveram a disposição de no passado votar a favor da solução, porque era contra Pimentel, não era o mérito da matéria, o problema era quem apresentava, era quem apresentava. É, o projeto da Codemig, ele não é novo, ele foi apresentado no governo passado, então o servidor que está nos acompanhando, é importante que ele saiba, é como se isso fosse tudo novo, estivesse começando agora, mas não, esse debate vem lá de trás, a proposta da venda de 49% das ações da Codemig, ela buscava, deputado Zé Guilherme, ajudar a reorganizar a folha de pagamento e também pagar o 13º, se dependesse de nós, a situação dos servidores hoje seria diferente, mas não tivemos dos colegas que hoje se comportam como base do governo, a mesma sensibilidade lá atrás, porque era oposição e era o quanto pior, melhor, era para inviabilizar politicamente o Pimentel para poder vir, quem sabe, derrotá-lo nas urnas com seus candidatos preferidos. O servidor pagou a conta, viu gente, dessa responsabilidade lá atrás. o governo agora fala o seguinte, temos que votar a antecipação do recebível do NIOB. Ok, não temos grande divergência, senão seria uma incoerência da nossa parte. É evidente que nós queremos saber os termos dessa negociação, queremos fazer o debate do prazo, queremos fazer o debate se esse recurso será garantia, deputado Jean, garantia da regularização da situação de servidores, que nós temos que brigar para que os servidores recebam em dia, como tentamos lá atrás na operação que a oposição aqui impediu, temos que garantir que o 13º seja pago, então nós queremos saber se esse recurso estará vinculado a isso. Ora, se trata-se de uma operação de capital, é provável que o recurso não possa ser aplicado diretamente para o pagamento da folha, mas pode ser aportado em fundo de previdência, evidente que dá ao Estado uma margem, uma possibilidade de fazer um ajuste do equilíbrio das suas contas. Olha a diferença de quem hoje sobe aqui, grita como se sempre defendesse esse tipo de proposta para ajudar o servidor, mas o que a história mostra lá atrás é completamente diferente, completamente diferente. E nós manteremos a mesma posição, era lá atrás a operação do Nióbio em defesa do servidor, será de novo a operação do Nióbio em defesa do servidor. Mas olha só, é importante que os colegas saibam que é possível, é possível que o Estado cumpra as suas obrigações com o servidor público, com a folha e com o 13º, já com os recursos que tem em caixa. Nós temos falado aqui, não sei se a turma está prestando atenção, se a turma está prestando atenção, mas este governo já conseguiu somar o superávit de arrecadação em torno de 7 bilhões, está amplamente o noticiado. Então o dinheiro tem. Agora você falou o seguinte, só dá para resolver a situação do servidor. Quando o negócio do Nióbio que for aprovado, peraí, tem divergência, nós temos divergência. É a questão do que você vai priorizar enquanto lógica de governo. O que é prioridade para o governo? Pagar o servidor? Pagar o 13º é a prioridade do governo? Então a operação do Nióbio fica para o segundo momento para acertar qualquer outra conta. Se isso, nós estamos entendendo que é a nossa prioridade. E por falar no Nióbio, a Assembleia tinha que estar em cima para que o governo apresentasse o chamado, vou chamar encontro de contas que está na moda esse termo, tão desgastado que está na moda esse termo, porque está se dizendo que Minas perdeu em torno de 5 bilhões de arrecadação com a extração do Nióbio, que é questionava os valores que foram repassados pelo Estado pela quantidade que teria sido extraído daquele lugar. Então nós temos que conversar isso também, então espera aí, já tem uma operação do Nióbio, uma operação que nós queremos aprovar, mas tem um questionamento que pode nos dar em torno de 5 bilhões por alto, uma conta que foi feita em números apresentados na Comissão de Minas e Energia, inclusive com confirmação de membros do governo, então como é que é isso? Então não tem divergência, mas aí nós vamos agora estabelecer o limite do verdadeiro compromisso de quem tem com os servidores. E nós temos. É engraçado quando alguém diz o seguinte, que o governador Fernando Pimentel mandou 25 projetos em regime de urgência, foi escolha de governo, escolha política do governador Pimentel, se o governador Zema não mandou, foi escolha política do governador Zema. Vossa Excelência, por favor, com contingência, deputado Guilherme solicitou a parte, depois eu passo para a Vossa Excelência o tempo a sem permitir, que eu preciso desenvolver o meu raciocínio e ouvir Vossa Excelência pelos longos 15 minutos sem interromper. Muito boa tarde, deputado Cristiano, agradeço pela parte. Vou fazer um breve esclarecimento, foi dito que o governo tem agora uma arrecadação superior à despesa, mas é importante a gente lembrar que isso só está sendo conseguido por força de medidas liminares concedidas no Supremo Tribunal Federal, que estão suspendendo o pagamento da dívida de Minas com a União e que já fazem com que a gente tenha um passivo de aproximadamente 9 bilhões de reais com a União Federal, que pode ser cobrado a qualquer momento se essas liminares caírem. Então, a nossa situação segue muito precária e a gente não pode contar vantagem no momento, dizendo que as contas estão em ordem, que as contas estão equilibradas. Só fazer esse pequeno esclarecimento de que hoje, se hoje a situação do dia 30 do 10 é de uma arrecadação superior à despesa, é porque não estão contabilizados na despesa essa dívida reconhecida e não paga com a União que se aproxima a 9 bilhões de reais apenas esse ano. Então, deputado Guilherme, eu, dialogando com a sua informação, na verdade, a suspensão de parte do pagamento da dívida, ela já vinha ocorrendo desde o final do governo passado. Mas é importante a gente destacar também outros pontos. Há sim um aumento da arrecadação. Os dados, por exemplo, da arrecadação do IPVA, eles são melhores do que foi a arrecadação do último ano de 2015. E os dados também da execução orçamentária na saúde, na educação, eles foram menores comparando o mesmo período. Bom, o último dado no acessamento da própria secretaria, depois pode ser atualizado a informação. Então, é claro que o governo tem feito um esforço de, vamos chamar, de economizar nos chamados gastos e tem tido uma melhora da receita que tem sido notada. Mas eu vou insistir nessa tese. Eu vou insistir na tese do que o governo tem que definir o que para ele é prioridade. Se é prioridade acertar a vida com os servidores, se é prioridade de apagar o 13º, eu creio que o governo já criou as condições para isso. Nós estamos finalizando outubro, vamos entrar no mês de novembro, novembro e dezembro. Esse é um ponto. O segundo ponto, queremos saber se realmente Minas tem perdido dinheiro, qual a questão do nióbio, da extração do nióbio. 5 bilhões não é desprezível, nós queremos saber esses números. E aí depois nós temos aqui, deputado Guilherme, toda a disposição e as minhas entrevistas na imprensa nunca foram em sentido contrário, de debater e de votar o projeto de antecipados recebidos. Sou contra a venda da Codemic. Vender 100% da Codemic eu sou contra, assim como vender a CEMIC, assim como vender a Copasa, eu e boa parte do povo mineiro, segundo as pesquisas que tem sido feita. Mas eu não sou contrário à operação justamente pelos motivos que apontei e pelo esforço que nós tentamos fazer lá atrás. Agora, a oposição dizia muito para nós aqui, olha, não vamos dar um cheque em branco para o Fernando Pimentel, nós queremos discutir, entender o projeto, inclusive apresentar emendas que possam melhorar a matéria para que ela prospere e seja a melhor matéria possível. Isso é um pouco também o nosso entendimento. Eu sempre disse, nós não terá da nossa parte, desde que não tenhamos que abrir mão daquilo que sempre foi convicção e coerência histórica nossa de postura dito aqui e enquanto prática de governo, não há interesse nenhum em sabotar e viabilizar o governo. Pelo contrário, os mais interessados em ajustar a vida do servidor público aqui somos nós e foi por isso que lá atrás tentamos a operação dos 49% da Codemic para que a gente pudesse, entre outras coisas, recompor a folha de pagamento. Então, colegas deputados, a gente tem que tomar cuidado com algumas armadilhas que se criam. Dizendo que determinada situação só poderá se efetivar em detrimento de uma situação política ou outra como a votação, eu acho que não é justo dadas as possibilidades que já temos estabelecidas, em minha opinião, para que se garanta a condição de servidores recebem dia e também o décimo terceiro. E digo mais, nós temos que somar aqui, coro, coro em defesa dos trabalhadores da segurança, nós temos que nos somar a esse importante acordo que está sendo construído que recompõe as perdas dos trabalhadores da segurança, importantíssimo, merecido, e não só da segurança, e os demais servidores também do Estado de Minas Gerais, aqueles que também já estão a tão longo prazo, igual ou maior, em condições talvez até mais precárias, sem também ter o devido carinzelo por parte do governo. Então, é importante, nós vamos defender aqui, vamos acompanhar o voto, estaremos juntos na luta pelos trabalhadores da segurança, mas também vamos trazer as outras categorias. Ou não são importantes, deputado Jean, aqueles companheiros da saúde, que Vossa Excelência tanto defende, não são importantes os servidores da assistência social, não são importantes os servidores da educação, não são importantes os servidores de várias áreas que compõem o governo. São importantes também, assim como os servidores da segurança. Então, esse vai ser o nosso esforço. Então, eu quero dizer que eu lamento muito que tenha demorado, que o espírito da responsabilidade tenha chegado a alguns colegas somente agora. que se esse espírito estivesse... Eu preciso concluir meu raciocínio, deputado. Se lá atrás esse espírito tivesse estabelecido em votações de projetos importantes que nós buscávamos para o reequilíbrio das contas de Minas Gerais, para garantir a mínima condição do governo garantir a sua viabilidade, inclusive ajustando a sua vida com os servidores, nós teríamos hoje uma situação talvez diferente. Não foi só isso, deputado Marquinhos, você não estava aqui. a operação da Codemig muito questionada com recursos apresentados em outras instâncias por deputados que compõem oposição e também a chamada operação da securitização que o governo na época fez um refinanciamento, recebeu em torno de um bilhão e pouco à vista pelo refinanciamento de dívidas passadas com o Estado e ele tinha em torno de dois a três bi para receber a longo prazo. O que o governo queria fazer? Entregar esse recebível de longo prazo para instituições financeiras, por exemplo, evidente que elas cobrariam um ágio por essa operação, mas aportariam um recurso à vista para o Estado para que o Estado pudesse também ter receita e honrar seus compromissos. E o que aconteceu? A oposição na época inviabilizou que isso fosse votado, inviabilizou que a gente conseguisse ir até o final e concluísse essa operação. Então é importante, especialmente os colegas que estão chegando hoje, conhecer um pouco do que foi a história do governo, evidente, do governo Fernando Pimentel e o que está sendo a história aqui, até para a gente ter parâmetros de comparação, porque você só vai conseguir fazer uma análise e criar um conceito que seja minimamente justo se você tem informação. O colega que aqui não estava, ele não tem a obrigação de sabê-lo, evidente, os que aqui estão sabem muito bem o que eu estou dizendo, que se lembram, se lembram, mas os colegas que estão chegando, me permitam contar um pouco isso. não é justificando, acho que aqui não estou buscando trazer justificativas, mas é poder dizer e narrar os fatos da maneira que os fatos são, para que vocês saibam que lá atrás, lá atrás, inviabilizaram procedimentos e operações que iam ajudar o governo a buscar o reequilíbrio, inclusive acertar as contas com os servidores. E é por isso, baseado nesse espírito do que tentamos fazer lá atrás, inviabilizado pela oposição hoje sem-governo aqui, não digo os deputados novatos, mas hoje os que estão sem-governo aqui, é por isso que vai contar com o nosso apoio, sim, vai contar com o nosso apoio, vai contar com o nosso debate, vai contar com a nossa reflexão, que nós sabemos o quanto é importante, foi por isso que tentamos lá atrás. É importante. Então, deputado Guilherme, esse projeto que trata da antecipação do recebível do Nióbio por parte do governo, ele não tem nenhum desejo, vontade ou atitude de obstrução por parte da bancada do Partido dos Trabalhadores, mas é evidente que nós não negligenciaremos o bom debate, o zeloso debate sobre as circunstâncias do projeto, a detrimento que você tem feito de maneira brilhante na Comissão de Constituição e Justiça, na análise dos projetos. E no momento oportuno da maturação desse processo, respeitado aquilo que é do tempo do governo, que é da contingência do servidor e que é também da autonomia do Poder Legislativo, teremos as condições de votá-lo e com as emendas pertinentes, se assim nós julgarmos necessárias. Essa, presidente, é a minha exposição para que os colegas aqui tenham uma reflexão um pouco da história do que foi a legislatura passada e o que tem sido a legislatura atual. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Com uma palavra, deputado Jean Freire. Sr. Presidente, boa tarde. Boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, deputados aqui presentes, servidores públicos, público que nos assiste aqui nessa casa, público que nos assiste na TV Assembleia. Presidente, geralmente a gente prepara uma fala, um tema, que julgamos ser mais importante, e aí, de repente, um colega sobe e faz uma fala e isso nos leva a mudar algum ponto da nossa fala. eu subi aqui hoje para falar de um tema. Para mim, não me importa se duraria dois minutos, três, um minuto, ou os meus 15 minutos, mas eu queria falar de um tema. mas as falas que me antecederam me levaram a também tirar um pouco desse meu tempo para fazer uma reflexão. Hoje, sentado ali, professor Cleito, ali ao lado do professor Cleito, eu vi alguém chegar e disse assim, plenário está cheio hoje, aí eu refleti, quantos colegas estão aqui hoje? Não sei quantos estão em comissão, e independente, coronel Henrique, independente, com muita verdade, de posições ideológicas, eu sempre falo, ninguém aqui sabe mais que ninguém. Nós sabemos coisas diferentes e cada um pode contribuir com aquilo que sabe. O que não dá para aceitar, o que não dá para aceitar, e fazendo coro com deputados que já me antecederam, o que não dá para aceitar é o nosso salário bater todo dia certo na nossa conta, é não estar atrasado o nosso salário, é não estar atrasado provavelmente o salário dos secretários, eu quero fazer coro com isso, mas o servidor está atrasado. Alguma saída nós temos que encontrar, alguma situação nós temos que encontrar. Imagine vocês, nobres colegas, se 77 cabeças aqui, qual a colaboração que nós podemos dar. Ainda ontem, o professor Cleito me chamou para discutir um projeto de lei, uma emenda, hoje nós dois dialogamos sobre outra, todas elas visando que o Estado arrecade mais, todas elas visando para que lá na ponta o servidor tenha o seu salário em dia, porque não é justo isso, não é justo isso. E se todos nós fizéssemos essa reflexão, se é correto, realmente, Sargento Rodrigues, se é correto, o servidor está parcelado, se é correto, o servidor não está com 10 terceiros e nós estarmos tudo em dia. Aí eu acho que o esforço de todos vão para um caminho só, eu acho que o esforço de todos vão para um caminho só e é isso que eu quero, já entrando no outro tema, parabenizar os servidores públicos, aquele que serve realmente, como a palavra diz, servidor, está para servir as pessoas. Nós também, nós também parlamentares, detentores de cargos públicos, eleitos ou não, nós estamos para servir o povo. Então, eu acho que a nossa função tem que ser todas essas juntas, independente de posição de cores partidárias. senhor presidente, o que me traz aqui hoje, como o deputado Virgílio falou do norte aqui, geralmente, quando o deputado Jean sobe aqui, pode esperar que a palavra Jequitión e Mucuri vai sair dessa boca. Pode esperar. Por que, senhor presidente, hoje eu uso dessa tribuna? Segunda-feira, eu, como faço todas as segundas, vindo para cá, me chamou a atenção ao passar em uma comunidade que se chama Acauã, em Leme do Prado. Talvez muitos aqui nunca ouviram falar nessa comunidade. Talvez muitos aqui já passaram por lá. Ela pertence à comunidade Leme do Prado, lá onde tem, inclusive, a Epamig, um poço da Epamig, lá em Acauã, descendo em direção ao médio Jequitión. Me chamou a atenção vindo para cá uma fumaça imensa em Acauã. Há dias atrás, eu recebi um telefonema do povo de Chapada do Norte que um incêndio estava acontecendo ali em Chapada do Norte. E eu parei agora em Acauã e mais uma vez, eu digo mais uma vez que isso tem sido de maneira repetida. Todo ano pode esperar um incêndio naquela comunidade. Trata aqui de uma reserva, de uma reserva ecológica. Aquela região que foi destruída, a fauna e a flora destruída pela plantação de eucalipto. Aquela região que a vida inteira passamos discutindo a questão de água. continua mais uma vez não tendo olhar para lá. Olha, senhor presidente, desde segunda-feira nós estamos tentando conseguir um trator de esteira que eles estão pedindo para fazer o acero, um trator de esteira e não consegue. As pessoas que têm particular não querem fazer, segundo informações que eu tive, porque lá atrás quando fizeram a Vale que deveria pagar pelo crime que ela cometeu, ela demorou a pagar para colocar esse trator de esteira. Segunda-feira que eu passei lá estavam os brigadistas, quero aqui deixar parabéns o meu reconhecimento pelo trabalho que os brigadistas da região estavam fazendo, o corpo de bombeiro, a polícia militar, hoje, por sinal, está no comando a major Renata. Muito me chama a atenção ao falar com ela hoje por telefone e me lembrei da bombeira Carla que fez aquela manobra em Brumadinho, muito fico feliz quando vejo mulheres à frente dessas missões e hoje estava a major Carla à frente dessa missão em Acauã. Pela manhã eu consegui falar com o secretário Germano, consegui falar com o prefeito de Leme do Prado, Reginaldo, desde manhã, às seis horas o meu telefone já estava tocando. O que eu quero aqui, deputado Guilherme, eu peço deputado Guilherme, eu me dirijo agora a Vossa Excelência como vice-líder aqui do governo. Nós estamos nesse momento tendo uma das maiores reservas da nossa região destruída pelo incêndio, desde segunda-feira destruída pelo incêndio, desde segunda-feira estão pedindo aviões que tem e que a Vale deveria estar pagando e a resposta que eu tive hoje é da dificuldade desses aviões irem para lá. Eu vos pergunto, caros colegas, que representam aqui outras regiões do Estado, se esse incêndio fosse num parque perto de Belo Horizonte, será que o governo já estava com todo o seu arsenal lá para combater esse incêndio? Se esse incêndio fosse no Vale do Aço, será que o governo já estava lá para combater esse incêndio? Mas não, esse incêndio é numa região que eles simplesmente, isso a vida inteira, sabem falar, que região linda, que artesanato bonito, olha como eu gosto de ir para essa região, olha que povo hospitaleiro, mas agora eu estou clamando, socorro, a reserva de Acauã pede socorro, ela está queimando, na década de 70 destruíram, destruíram aquela região com plantio de eucalipto, prometendo que o progresso estava chegando, agora que a reserva está queimando, cadê as empresas de eucalipto? Para ir lá dar socorro, cadê essas empresas? Ali é uma região importante, uma região que protege nascentes, eu não sei quem é do governo que está me escutando agora, eu estou desde segunda-feira, desde segunda-feira usando o meu celular, ligando para todos que eu posso, ligando para todos para pedir socorro. Eu, na minha fala, quero que vocês sintam, e quem está me ouvindo, como se fosse cada morador, cada moradora daquela região, aqui usando essa tribuna, pedindo mais uma vez socorro, quem sabe, imprensa que aqui me escuta, quem sabe se amanhã sair no jornal O Tempo, em qualquer jornal, quem sabe assim eles vão ter o olhar para lá. Eu peço também à imprensa socorro, nós do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Mucuri, não aguentamos mais, não aguentamos mais ser lembrados como a região da pobreza, como a região da miséria, Eu costumo dizer, deputado João Vitor, que ontem fez uma fala belíssima aqui nesse plenário, miserável e pobre é a cabeça de quem pensa que o Vale é pobre. É inacreditável, é inaceitável a região com maior plantio de eucalipto da América Latina está agora vendo a sua reserva ecológica morrer. É inaceitável que a região com a maior riqueza de lítio desse país 85% do lítio vendo a sua reserva ecológica morrer. Não dá para aceitar mais isso. É impossível aceitar isso. Ontem, quando o deputado João Vitor estava falando e avisando mais uma vez sobre a possibilidade de faltar água em Belo Horizonte, eu me lembrava, deputado, que eu venho falando isso desde o primeiro mandato. O Rio Araçói está morrendo. A morte dessa reserva pode ajudar a matar mais rápido o Rio Araçói. O Rio Fanado vai ser chamado de Finado daqui a pouco. O Rio Gravatá está morrendo. O Piauí já não existe basicamente. No Jequitionha, o que você está prevendo para Belo Horizonte, nós já vivemos no Vale do Jequitionha há décadas, há décadas. Nem as emendas da participação popular, que seria muitas delas para o convívio com a seca, para ajudar nesse combate, nem elas foram pagas até hoje. E muitas dali dessa região em torno da reserva de Acauã. Por último, senhor presidente, e para reforçar, para enfatizar mais ainda, eu peço a todos os colegas deputados, independente da sigla que vocês estão, eu peço, peguem o celular agora, liguem para qualquer órgão do governo e avise. Desde segunda-feira, o que eu acho um absurdo, a gente ter que avisar isso, deveria ser algo normal dentro de qualquer governo. Desde segunda-feira, uma das maiores reservas ecológicas dessa região tão sofrida que é o Vale do Jequitionha, que só serve para ser lembrado em época de eleição, olha, se fosse época de eleição, você ia ver avião e helicóptero passar para lá e para cá, que eu nunca vi igual. Agora, nesse momento que nós estamos clamando que existem esses aviões que podem combater o fogo, eu liguei antes da minha fala para ter certeza, hoje o fogo está quatro vezes mais do que segunda-feira. Então, eu peço aos nobres colegas, aos líderes de bancada, quem é votado lá, porque em época de eleição aparece um monte, mas agora quando está lá precisando, não aparece, eu peço a todos os colegas, que seja, faça vídeo, liguem, mas a reserva de Acauã, repito, está morrendo e pede socorro. Todo ano é uma queimada e todo ano é esse sofrimento. o meu, muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Jean Freire, com a palavra o deputado Bruno Engler, que diz por há de dez minutos. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde aos deputados que nos acompanham, a todos aqueles que nos assistem. Antes de começar o meu discurso, senhor presidente, eu gostaria de conceder uma parte ao deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado Bruno Engler. Agradeço a vossa excelência e vossa excelência que tem acompanhado a nossa luta junto ao governo na busca da regularização do pagamento integral no quinto dia útil e do dez terceiro. Primeiro, porque é uma questão de direito, de direito e é justo. O cidadão que trabalha, ele tem que receber o seu salário no final do mês. Mas, infelizmente, o deputado que eu pedi a parte por duas vezes não teve a coragem de enfrentar o contraditório deputado Oswaldo Lopes. Como fiz quando concediu a parte aqui ao deputado Virgílio Guimarães do PT. Mas, talvez, é porque eu não gostaria de ouvir o que este deputado tinha para falar. eu pedi aqui a nossa assessoria da mesa, inclusive, para levantar o projeto que ele dizia ser a mesma coisa da Codemig. Mas, antes disso, o deputado fala aqui que nunca viu defender servidor público. A minha história no parlamento, a minha chegada ao parlamento, o deputado Cleitinho Azevedo, é na defesa de servidor público. Eu sou fruto de uma greve da Polícia Militar, greve essa que eu era um dos líderes e, pós-greve, fui eleito na defesa dos salários dos servidores da segurança pública. E, de lá para cá, de 97 para cá, foram seis eleições, todas elas eleito por servidores públicos. Muitos deles servidores aqui da própria Assembleia, que votaram nesse deputado porque eles entenderam que eu tinha as qualidades e a qualificação para representá-lo. Mas eu quero aqui, deputado Bruno Engler, trazer ao conhecimento de vossa excelência, deputado Coronel Sandro e os demais colegas deputados, que o que o governo do deputado que aqui não permitiu uma parte fazia no governo, era muito diferente. Eu não sou deputado da base desse governo. Primeiro, é o que eu quero deixar claro. Mas a minha preocupação, deputado João Vítio Xavier, é com servidores públicos. E eu vou repetir aqui quantas vezes forem necessárias. Não é salário de deputado que está parcelado. Não é de desembargador, de juiz, de procurador, de promotor, de conselheiro. Nenhum deles estão recebendo parcelado há quatro anos. Imagine, imagine o que é é uma família com salário parcelado. Como vive essa família? E aqui eu vi o deputado, o deputado que antecedeu, dizer que, inclusive, fará emendas. Não foi isso que nós fizemos no projeto da educação. O projeto que dizia da reposição do salário dos profissionais da educação, não fizemos emenda. Não atrapalhamos a tramitação por duas vezes. Agora, diferentemente, nós vimos aqui o governo do PT meter a mão em seis bilhões dos particulares e nós ajudamos aqui a votar refis. Foram 14 bilhões arrecadados do governo do PT que nós também ajudamos como deputado da oposição. Diferentemente do que ele falou. Só que eu não queria ouvir o contraditório. Agora, dizer que o PL, que o PL 49,96 em sua fundamentação que está aqui, tem alguma coisa para pagar salário de servidor? Esse é o projeto do governador Fernando Pimentel em 2018. Muito pelo contrário. Queria, deputado Cleitinho Azevedo, era botar a mão no dinheiro para fazer campanha escancaradamente. E aí, é óbvio que nós não podemos deixar. Nós da oposição, os bravos e poucos deputados da oposição, não poderíamos deixar. Deputado João Vila, não poderíamos. 2018? E para quem não sabe, eu estive semana retrasada lá com o conselheiro doutor Viana e fui conversar com ele para saber qual era o problema nesse projeto do governo. E ele me disse claramente, deputado Sargento Rodrigues, no governo passado, eu oficiei, eu amei a sem multar, os secretários do governo Pimentel vieram aqui e não conseguiram explicar para que que era o projeto. Não conseguiram explicar para que que era o projeto. Mas eles queriam botar a mão. Com a pena que o deputado, ainda no ar de sarcasmo e de ironia, disse que não ia ficar aqui. Sabe por que que nós não deixamos? Porque nós não íamos deixar um chefe de quadrilha como era Pimentel porque a maioria dos seus secretários estavam todos eles enrolados na operação acrônimo. Alguém, se algum deputado desta casa quiser cópia da operação acrônimo, está lá no meu gabinete. E vão conhecer os cinco inquéritos onde uma boa parte do secretariado de Pimentel estão todos enrolados na operação acrônimo. Então nós não íamos deixar que o Pimentel vendesse esses ativos para quê? Para se manter no poder a qualquer preço, a qualquer custo? Não. Eu fui um dos que obstruí, mas em um momento algum nenhum projeto de Pimentel tinha na mensagem a fundamentação que seria para pagar a servidoria. Nenhum deles. Então, deputado Bruno Engler, eu quero agradecer a vossa excelência porque entendi quem que pede o deputado não ter tido a coragem de enfrentar o contraditório como eu concedi uma parte aqui para o deputado Virgílio Guimarães, talvez eu não queria ouvir isso. Eu não queria ouvir que eu chamei Pimentel de bandido e de ladrão, foi várias vezes chefe de quadrilha e continuo chamando. Ladrão, bandido, chefe de quadrilha. Então, se ele tem dúvida do meu posicionamento, agora, qualquer deputado que obstruir o PL 1205, pode ter certeza que eu estarei nas redes sociais. Por quê? Porque o servidor não aguenta mais, deputado Cleitinho, não aguenta mais parcelar o salário dele. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado sargento Rodrigues. Não estive aqui na legislatura passada, mas enquanto cidadão, achava ridículo o governo do terrorista Fernando Pimentel envolvido em diversos escândalos de corrupção. Sr. Presidente, de maneira muito breve, já que meu tempo está próximo do fim, eu gostaria de abordar o absurdo que foi veiculado ontem pela TV Globo. Não tem como, eu tenho dois minutos e meio. Sr. Presidente, eu gostaria de abordar o absurdo que foi veiculado ontem pela TV Globo, pela família Marinho no Jornal Nacional, tentando de maneira canalha vincular o nome do presidente ao assassinato da então vereadora Marielle Franco. Uma história sem perna e cabeça, onde supostamente o presidente atendeu o interfone no Rio de Janeiro, no mesmo horário que ele estava em Brasília votando. Olha, que o Bolsonaro era super-herói, eu tinha suspeita, mas que ele era The Flash, eu aprendi ontem. Que o cara saiu da Barra da Tijuca para votar meia hora depois em Brasília, ele tem que ser sobre-humano, porque nem de avião você chega. Enfim, uma matéria ridícula, tendenciosa, canalha, que só mostra o viés dessa rede de televisão porca, que não aceita que perdeu os contratos de publicidade do governo que não aceita que vai enfrentar assim dificuldades para renovar a concessão porque não vai ter privilégios. Se não apresentar todas as certidões necessárias, a concessão não vai ser renovada. E eles estão desesperados, por isso fazem esse tipo de ataque. Onde é que estava a dona Rede Globo quando Marcos Valério indicou Lula como mandante do assassinato de Celso Daniel? Estava fazendo alarde? Não estava. Estava quietinha, na dela. Agora quer vir com essa história idiota tentando manchar a reputação do presidente com um evento que ele nada teve relação. Ora, faça o exercício de raciocínio. O ano é 2018. Jair Bolsonaro pré-candidato a presidente da República com grandes chances de vitória. Por que que ele se envolveria no assassinato de uma vereadora desconhecida do Rio de Janeiro? Pois ninguém no Brasil sabia quem era Marielle Franco antes da sua execução. Eu não sabia e a grande maioria dos brasileiros não sabia. Ela ganhou repercussão e se tornou símbolo devido ao ato brutal que fizeram contra ela. Não faz sentido. Tem que ser muito idiota para acreditar numa história dessa. Porque se a pessoa for pouco idiota ela não engole essa balela. É uma vergonha o que a Rede Globo tenta fazer com a nossa política e com o nosso país. Mas a população não vai mais cair nas lorotas dos canalhas da família Marinho. Globo, lixo! Muito obrigado, deputado Bruno Enger. Esgotado o prazo destinado à primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia. Compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de padeceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicado da presidência. a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 3434 e 3466 de 2019 da comissão de educação. 3436 e 3442 de 2019 da comissão de Minas e Energia 3443 e 3444 de 2019 da comissão de pessoa com deficiência. 3456 3459 3461 3514 3520 de 2019 da comissão de meio ambiente. 3463 3464 3464 3467 3480 também 3481 3483 3484 3486 3488 3490 3491 343 3493 3495 3497 3499 3499 3501 3474 de 2019 da comissão de trabalho. 3522 3527 3529 3531 3533 3535 3543 3545 3545 3559 3559 3559 3559 3555 3557 e 3558 da comissão de segurança pública. 3584 3587 3592 3594 3596 3602 3603 da comissão de direitos humanos. Publique-se para fins do artigo 104 do regimento interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matérias seguintes nas seguintes reuniões. Comissão de educação, reunião ordinária de 30 de 10 de 2019. Comissão de transporte, reunião extraordinária de 30 de 10 de 2019. Ciente, publique-se. Requerimento ordinário número 692 de 2019, deputado Carlos Henrique. e outros, solicitando a convocação de reunião especial para a entrega de título cidadão honorário do Estado de Minas Gerais da ministra Damares Alves. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21º do artigo 232 e do regimento interno. Votação de requerimento número 4.000 4.000 41.200 não, número 41 de 2019 da deputada Beatriz Fiqueira, em que requer que seja encaminhado ao secretário de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de informações sobre as condições de operação e segurança das barragens de rejeitos operados pela empresa Itaminas Comércio Minério da ICA no município de Sarzido. A mesa da Assembleia pediu a aprovação do requerimento. Tem votação de requerimento dos deputados e deputadas que eu aprovam, mas quando se encontram, aprovado. Votação de requerimento número 663, 2019, da Comissão de Administração Pública, em que requer que seja encaminhado ao governador de Estado pedido informações sobre o montante repassado para o IPSEM no ano 2019 referente a receitas próprias e que o Instituto faz jus de 1º de janeiro a 10 de abril. A mesa da Assembleia pediu a aprovação do requerimento. Em votação o requerimento na forma de substitutivo, em votação, o substitutivo número 1 que apresenta. Os deputados e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Votação de requerimento número 851, 2019, da Comissão de Cultura, que requer que seja encaminhada ao secretário de Estado de Cultura pedido informações que menciona sobre a execução dos contratos dos projetos aprovados na seleção do Fundo Estadual de Cultura, edital 2017. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma de substitutivo número 1 que apresenta. em votação substitutivo número 1. Os deputados e deputadas que aprovam, nesse encontro, aprovado. Votação de requerimento número 855, 865, 2019, da Comissão de Desenvolvimento Econômico, em que requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, pedido informações sobre o processo de instalações do Parque Fabril M. Dias Branco, no município de Juiz e de Fora. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, os deputados e deputados que eu aprovam, para eles que se encontram. Aprovado. Votação de requerimento número 1099, 2019, da Comissão de Segurança Pública, em que requer que seja encaminhado ao diretor DETRAN-MG, pedido informações sobre a forma como o Conselho Regional de Espaixantes e Documentalistas, CRDD, é classificado no registro DETRAN. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação e requerimento, os deputados e deputados que eu aprovam, pelo menos que eu se encontro. Aprovado. Votação do requerimento número 1601, 2019, do deputado da Delegada Cheiva, em que requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde, pedindo informações sobre o valor atualizado da dívida do Estado com o Hospital Regional do Sul de Minas e a previsão de repasso para o abudido hospital. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, os deputados e deputados que eu aprovam, com o menino, que eu não se encontro. Aprovado. Votação de requerimento número 1938, 2019, da Comissão de Participação Popular, em que requer que seja encaminhado ao presidente da Copa Nor, pedindo informações consubstanciadas em relatório, que conste quantitativo de estações de tratamento de água e de estações de tratamento de esgoto, previsto para serem construídas no âmbito de seu planejamento estratégico, indicando o prazo da conclusão de cada uma dessas unidades. da mesma Assembleia opinião pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento, os deputados e deputados que aprovam, permissão se encontra aprovada. Votação de requerimento número 2276, 2019, da Comissão de Educação, em que requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pedindo informações sobre o cumprimento do termo de compromisso número 8885034, de 2018, celebrado com a Escola Estadual Professora Maria Eduarda Versiane Maia, localizado no município São João da Ponte, que tem por finalidade a realização da obra de reforma e ampliação dessa unidade. A mesma Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação de requerimento, os deputados e as deputadas que eu aprovo, o governo se encontram aprovado. Votação de requerimento número 2860, de 2019, da Comissão de Fiscalização Financeira, em que requer que seja encaminhada ao Secretário de Estado da Fazenda, pedido de informações sobre o plano de recuperação fiscal apresentado pelo Estado ao Ministério da Fazenda, consubstanciada no cronograma de apresentação de vez, metas, objetivos, resultados e medidas que serão adotadas, conforme a previsão do artigo 4º da Lei Complementar nº 159, de 2017. A mesma Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimentos. Deputados e deputados que eu aprovam, permanentes como se encontram, aprovado. na ordem, deputado João Vítor Xavier. Presidente, primeiro, queria agradecer a equipe dessa casa, na pessoa da Luísa Homem de Mello, que é a nossa diretora de plenário, a equipe da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, o deputado Léo Portela, presidente dessa comissão, pela agilidade e pela presteza que todos nos atendem nas necessidades. Apresentei o requerimento ontem a esse plenário e em 24 horas, contando com muito boa vontade, com muito apoio da equipe técnica da casa, tivemos a possibilidade de aprová-lo e de executar a ação que gostaríamos nessa casa. Aproveitar também esse tempo, seu presidente, para falar sobre um assunto que muito me preocupa. A cada chuva em Belo Horizonte vivemos o caos. Ontem foi mais uma noite de caos na cidade de Belo Horizonte. Belo Horizonte não tem tranquilidade para sair de casa para ir para o trabalho, para ir para a escola, para buscar o filho, porque nós temos pelo menos quatro pontos críticos em Belo Horizonte. Avenida Vilarinho, temos a Avenida Cristiano Machado, a Bernardo Vasconcelos e temos também um dos pontos mais críticos de Belo Horizonte que é a Avenida Tereza Cristina. Esses quatro pontos, presidente, choveu, nós já sabemos as pessoas vão passar perto ou as pessoas vão perder o seu patrimônio ou os comerciantes vão perder tudo que tem no seu comércio ou chegaremos a casos mais graves como tivemos há um ano na região de Venda Nova quando mãe e filha morreram abraçadas com o terço na mão. E não adianta quando isso acontece o prefeito de Belo Horizonte ir para lá bater no peito e falar a culpa é do prefeito, a cidade tem dinheiro e um ano depois, presidente, a realidade é absolutamente a mesma. Absolutamente a mesma. Bravata, gritaria, soco na mesa, discurso populista não resolvem o problema de Belo Horizonte. O que o Belo Horizonte quer é planejamento, é trabalho eficiente, é competência para a execução das questões. Me lembro, presidente, meu primeiro dia de mandato como vereador de Belo Horizonte. dia 1º de janeiro de 2009. Tivemos uma chuva como essa de ontem em Belo Horizonte na noite do Réveillon do dia 31 para o dia 1º. No dia 1º toda aquela região do Santa Terezinha próximo à Toca da Raposa 1 toda aquela região foi alagada. Pois bem, naquele dia lá estava com o pé no barro ao lado do então prefeito Márcio Lacerda que tomava posse naquele dia. E ali foi feita uma promessa de que seria resolvido o problema daquela região. Foi feita a obra, foram investidos 40 milhões de reais e a região não sofre mais como já sofreu no passado. Saímos dali, presidente, fomos para o Barreiro, para outra região que sofria igualmente com problemas de enchentes. Foram feitas as obras necessárias também e a questão foi resolvida. Por que não é feito esse tipo de intervenção aonde se precisa e por que tanta demora para se fazer? Não adianta falar olha, mas agora estamos apresentando um projeto. Esse governo que está aí já está aí há três anos. Projetos já haviam sendo feitos pela Sudecap no governo anterior. Porque basta lembrar que a direção dessa área de obras de Belo Horizonte não mudou de um governo para o outro. Então não adianta a Prefeitura de Belo Horizonte culpar o governo anterior. Porque o secretário de obras do governo anterior era o mesmo que cuida da pasta agora. quem tocava a Sudecap no governo anterior é a mesma pessoa que toca a Sudecap agora. Então é a mesma gestão. Não adianta querer transferir para o passado a responsabilidade quando se optou por manter a mesma direção. Três anos de governo e nós continuamos sofrendo com os mesmos problemas. Tereza Cristina, Avenida Cristiano Machado, Avenida Vilarinho, Bernardo Vasconcelos. Ninguém tem mais tranquilidade para passar por essas regiões. E não é soco na mesa, não é grito, não é entrevista populista, não é isso que vai resolver. A cidade de Belo Horizonte precisa de organização, de diálogo, de planejamento, de parceria para resolver os problemas da cidade. Porque no grito já vimos que não resolve. Há três anos atrás da campanha o discurso era vamos fazer a cidade funcionar. E eu pergunto a cidade está funcionando. Uma cidade onde a gente não tem tranquilidade de andar pelas ruas na primeira chuva que cai. Tivemos ontem a primeira grande chuva da temporada em Belo Horizonte e não temos tranquilidade para sair à rua. Comerciante não aguenta mais ter prejuízo. O morador desses bairros não aguenta mais ter tranquilidade. O pai não sabe como é que o filho vai chegar. Ontem nós tivemos uma van presa, ilhada por causa da chuva. Belo Horizonte não merece passar por isso com o Belo Horizontino pagando uma tarifa altíssima elevadíssima de IPTU e já encerra o presidente e com a prefeitura com os cofres abarrotados de dinheiro. O que falta é competência para executar o que a cidade precisa. Muito obrigado deputado João Vítor. Xavier, com a palavra pela ordem do deputado André Quintal. Bem, presidente, foram levantados aqui dois assuntos que merecem uma reflexão com mais profundidade. Prioritariamente, o que eu queria tratar é da tramitação de projetos do executivo nessa etapa final de ano aqui na casa. no colégio de líderes isso foi discutido com o presidente com todos os líderes da base da oposição também com próprios representantes do governo um reconhecimento de que o governo encaminhou algumas propostas na linha de recuperação fiscal no mês de outubro. Então, em que pese essa discussão ocorrer desde janeiro os projetos chegaram no mês de outubro tramitando junto com orçamento PMDI Plano Plurianual de Ação Governamental fundos de segurança que nós já votamos fundo do trabalho e prorrogação da alíquota adicional que sustenta o fundo de erradicação da miséria além de projetos de deputados e deputadas. É bom esclarecer isso porque senão a Assembleia dá um tiro no seu próprio pé. Às vezes a pessoa que não está bem informada acha que desde janeiro a Assembleia está discutindo projetos de adesão ao regime de recuperação fiscal ou coisa do gênero. Então, só para repor, não há nenhuma obstrução, o projeto nem chegou aqui no plenário, não há projeto, o projeto do governo que chegou no plenário, nós votamos em primeiro e segundo turno, foi o fundo de segurança. O fundo do trabalho já saiu da comissão do trabalho, inclusive eu agilizei lá, eu líder da oposição era o relator, o fundo de erradicação da miséria, nós estamos aguardando uma reunião a ser agendada pelo líder do bloco, deputado Gustavo Aladares com o secretário de planejamento, para que possamos chegar num acordo sobre a utilização do recurso, porque hoje 90% dos 650 milhões do fundo de erradicação da miséria são utilizados para pagamento de pessoal da EMATER, pagamento de pessoal da CEDES e transporte escolar, então não há nenhuma obstrução também a esse projeto. O projeto de antecipação de recebíveis, a posição dos líderes e dos deputados já está clara, há uma boa vontade da Assembleia em aprovar, discutindo, aperfeiçoando e aprofundando sobre dúvidas geradas pelo Tribunal de Contas do Estado, que o próprio governo tem respondido, cabe, acredito eu, ao Tribunal de Contas do Estado publicizar esses esclarecimentos para dar uma segurança maior aqui na votação, nós sabemos que o prazo de antecipação até 2032 pode ser um prazo longo e compromete outros governos, é possível discutir antecipação num prazo que não prejudique o objetivo principal da antecipação, que é o pagamento do 13º, é possível na lei, sabendo que aquilo que extrapola o ano do governo atual tem que ir para um fundo de regime previdenciário, mas esse dinheiro vai para o fundo previdenciário e aquilo que o governo colocaria do tesouro será utilizado para pagamento do 13º. podemos com inteligência, não com chamando o governo anterior de bandido, chamando o outro disso, daquilo, acho que esse debate aqui nesse momento nos divide, até porque são críticas injustas, mas se a gente for fazer o debate do retrovisor, a gente não aponta alternativas para o presente e para o futuro. Nós também temos que tomar o cuidado dessa antecipação, não antecipar tanta receita que o custeio Codenja e Codemig de 200 milhões de anos fique comprometido para os próximos governos. Então, é perfeitamente possível no prazo regimental nós fazermos esse debate e votarmos aqui os projetos que são convergentes, a convergência de parte da Assembleia com relação ao fundo de erradicação da miséria, de antecipação de recebíveis. A autorização para aderir ao regime de recuperação fiscal foi um gesto político do governo para aliviar a espada da liminar do ministro Fux. O governo sabe que não se faz discussão de adesão em regime de recuperação fiscal com tantas condicionantes complexas em apenas um mês, assim como a privatização da Codemig, tanto é que o governo publicamente está priorizando a antecipação de recebíveis. Acho que não dá agora para ter jogo para a plateia. Todo mundo aqui quer ajudar o Estado, todo mundo aqui quer ajudar todas, as categorias, todo mundo aqui quer auxiliar dentro das suas convicções. Acho que a gente tem que baixar um pouco a bola. O palanque já acabou, a eleição já acabou, essa disputa ideológica em determinadas matérias aqui não ajuda. O outro assunto eu vou tratar amanhã, senhor presidente, é com respeito à necessária apuração imediata do crime de Marielle Anderson. É um assunto mais complexo, mas eu gostaria de aprofundar, porque isso é uma exigência da democracia brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado André. Então, com a palavra do deputado Ultramonte ou o Sandro está na frente? O Sandro. Obrigado, senhor presidente. Já pegando a sequência da fala do deputado que me antecedeu aí, tomar medida nessa casa para pagar salário, para H13, essa casa não tem que baixar a bola não, eu vou dar uma bicuda na bola para cima. Não existe isso aqui, não. Eu, ouvindo o deputado aqui com as explicações, um tecnicismo que temos que avaliar, temos que... Está enrolando, deputado. Ninguém vai enrolar servidor público aqui, não. Principalmente nós da segurança pública. Então, essa casa tem que tomar uma medida, sim. Coloca o projeto para tramitar e para votar. Essa conversinha fiada de que o projeto tal está bom, tem consenso, o outro projeto está bom, tem consenso, conversa para a boa e dormir. Os servidores estão recebendo salário parcelado. O governo encaminhou o projeto para antecipar os recebíveis. Nós temos que votar. E olha, não estou vaticinando nem profetizando. Essas galerias serão insuficientes para conter o nosso pessoal se eles entenderem que essa casa está enrolando para votar o projeto 1.205. 1.205. Então, fica aqui um apelo ao presidente. Apelo ao presidente das comissões por onde esse projeto vai tramitar. Coloquem em votação rapidamente. É um apelo, porque isso não se admite. Segundo ponto, eu só queria registrar, porque eu não posso passar sem mencionar isso. A mídia brasileira realmente é de dar nojo em qualquer um. Ontem, o que a Rede Globo de televisão fez com, não é com a pessoa de Jair Bolsonaro, fez com a presidência da República a título, a pretexto de fazer jornalismo, é de envergonhar qualquer brasileiro. Essa Rede Globo é canalha, canalha e é canalha. Porque uma matéria poderia ser feita, mas faça pelo menos bem feito, mas nem isso se deram o trabalho de fazer uma matéria bem feita. E eu estou querendo aprender com o presidente como é que faz para estar em dois lugares ao mesmo tempo. Porque ele tem muitas qualidades, mas a onipresença ele não tem. e era fácil de verificar isso. Então fica aqui o meu repúdio a essa canalice da Globo dos Marinhos que não merece o respeito do povo brasileiro. Aliás, já não merece há muito tempo. Ontem foi a gota d'água. Então, canalhas e canalhas à pessoa jurídica e à pessoa física. Infelizmente, é assim que a gente tem que tratar, porque isso para mim é bandidagem o que essa Rede Globo fez. E faz com os outros aí. Mas o outro passou dos limites. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. O deputado Mauro Tramon está na frente. O senhor. Deputado, o senhor presidente que ora comanda a nossa sessão, eu só queria aqui rapidamente deixar minha solidariedade aqui, senhor presidente, aos afetados por essas chuvas que caíram aqui na região metropolitana ontem à tarde e ontem à noite. eu estou aqui fazendo o nosso programa na televisão há 12 anos e há 12 anos eu escuto que alguma coisa será feita. Comerciantes perdendo tudo que tem, moradores perdendo tudo que tem, porque eu acho que não basta somente fechar as vias para que veículos não passem. Nós temos é que fazer obras não só em Belo Horizonte, mas também na região metropolitana para que essas enchentes aí não afetem mais da sobremaneira que está afetando comerciantes e moradores sempre nos mesmos locais. Queria deixar então aí a solidariedade a esses comerciantes e moradores que entra ano, sai ano, são prejudicados da mesma maneira. nós temos é que fazer obras e as obras que vão aí impedir ou amenizar porque impedir eu acho que não vai conseguir impedir tudo, 100%, mas pelo menos amenizar o sofrimento daqueles que estão sempre aí sendo prejudicados nesse sentido. É só isso. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Mauro Tramonte, deputado Sargento Rodrigues, com a palavra. Presidente, diante do quadro que se avizinha, diante do cancelamento da reunião hoje da Comissão de Administração Pública para votar o PL 1205 de 2019, que trata da antecipação dos recebíveis da Codemig para pagar o 13º em parcela única dos servidores em dezembro e colocar o pagamento dos servidores públicos no quinto dia útil, eu quero aqui já direcionar uma fala a todos os servidores públicos civis e militares do Estado Minas Gerais para o dia 5 de novembro, terça-feira próxima, a partir das 14 horas, começarem a lotar as galerias deste plenário para pressionar, pressionar a tramitação do PL 1219 de 2019 para aprovação. Esse projeto precisa tramitar em carada de urgência e a gente e a gente percebe que há nos bastidores uma intenção de protelar a tramitação desse projeto. A gente percebe que há algo obscuro segurando esse projeto. Então, você que é servidor público, civil ou militar, comece a esquentar as turbinas e a comparecer a partir do dia 5 de novembro, terça-feira próxima, às 14 horas, nas galerias do plenário, pedindo a aprovação do PL 1215 de 2019 para que o governo tenha condições de fazer o pagamento do 10 terceiro em dia em parcela única e colocar o pagamento no quinto dia útil. E de forma muito especial, meus companheiros e companheiras da segurança pública, esse deputado está fazendo um chamamento, uma convocação, e não é só meu, essa convocação é minha, do deputado Coronel Sandro, do deputado Bruno Engler, da deputada delegada Cheira e do deputado delegado Elie Grilo. Vocês são servidores da segurança pública, tenham compromisso com a mobilização a partir do dia 5 de novembro, às 14 horas, aqui, nas galerias do plenário da Assembleia, para pressionar a Assembleia a votar o PL 1215 de 2019 para colocar em dia o pagamento do quinto dia útil e também o pagamento da parcela única do 10 terceiro em dezembro de 2019. Essa é a convocação que estamos fazendo. Vamos todos à luta, porque sem luta não há conquista. Muito obrigado, deputado Sardino Rodrigo, pela ordem, deputado Bruno Engler. Obrigado, senhor presidente. Foi dito aqui por um deputado que me antecedeu que amanhã nós vamos falar sobre o assassinato de Marielle Anderson, que é necessário discutir isso pelo bem da democracia. E eu concordo, eu acho importantíssimo descobrir quem mandou matar a Marielle, até porque, com a conclusão dessa investigação, espero que parem de fazer um uso irresponsável, e aqui não me refiro, obviamente, ao deputado, mas sim à imprensa, de fazer um uso irresponsável desse assassinato para sair fazendo acusações levianas. Da mesma maneira que é importante descobrir quem mandou matar a Marielle, é importante deixar claro quem mandou matar Celso Daniel, quem mandou matar Toninho do PT, quem foi o mandante da tentativa de assassinato do presidente Jair Bolsonaro, cujo advogado já disse que tem mandante e que interessa ao mandante que se mantém e que interessa a quem o paga manter esse mandante em segredo, assuntos que a mídia ignora completamente, como se não existissem. O que não pode é a maior e mais nojenta emissora desse país, a Rede Globo, da família Marinho, em seu horário nobre, no Jornal Nacional, fazer uma matéria ridícula, induzindo o telespectador a crer que existe algum envolvimento do presidente da República no assassinato dessa vereadora. uma pessoa que era completamente desconhecida do Brasil até o momento do seu assassinato. Ele supostamente teria atendido o interfone no mesmo horário que estava em Brasília. Isso é comprovado pela sua biometria na Câmara, não dá para ele emprestar o dedo dele para ninguém, e pelas filmagens da TV Câmara que mostram que ele estava em plenário. Uma acusação irresponsável, infundada, aí dizem, não, mas outra pessoa na casa do Bolsonaro atendeu o telefone. Mentira! Carlos Bolsonaro já mostrou hoje que a ligação feita no horário em que supostamente o porteiro teria ligado para a casa 58 não foi para a casa 58, que não teve nenhuma ligação para a casa de Jair Bolsonaro naquele dia. Só que essa emissora de maneira irresponsável, que não tem a menor intenção de fazer jornalismo, de falar a verdade, vem com esses ataques covardes e imbecis. Como eu disse na tribuna, tem que ser muito idiota para acreditar que o presidente tem envolvimento nesses fatos, porque se a pessoa for pouco idiota, ela não acredita nessa baboseira. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Bruno Enger. Vem à mesa o requerimento do deputado André Quintão, o deputado que subscreve, na forma regimental, requer a vossa recebência a palavra pelo artigo que se atenda o regimento interno para a da tribuna tratar de assunto relevante e urgente. A presidência defere por 10 minutos. Presidente, deputados e deputadas, eu vou, novamente, até porque alguns deputados vieram na questão de ordem, tratar do mesmo assunto. É muito importante, acho que nós, deputados e deputadas, temos o dever, é o dever de explicar à população os ritos e procedimentos legislativos. Aqui não tem deputado, ou nenhuma deputada, eu tenho certeza, que não queira equacionar o pagamento do 13º dos servidores e servidoras. Isso não existe. Aí não é a questão de tecnicismo, é uma questão de regimento. Um projeto, para chegar aqui ao plenário, ele passa por comissões, tem pareceres, são apresentadas emendas. Eu confesso que eu não estou entendendo esse clima beligerante artificial, porque não há nenhuma bancada que se colocou em obstrução. Pelo contrário, todas as reuniões de líderes são convergentes no sentido de definir projetos prioritários a serem votados até o final do ano. O próprio governo falou que consegue fazer a operação em dez dias, duas semanas, me parece, o secretário de planejamento mencionou. Os projetos convergentes, eu vou aqui novamente relatar, nós já tivemos um, que é o Fundo de Segurança, aprovado em primeiro e segundo turno. Temos o Fundo Estadual do Trabalho e Emprego para gerenciar recursos oriundos do Fundo de Amparo do Trabalhador. Nós estamos aguardando uma reunião que o líder do Bloco de Governo, o deputado Gustavo Valadares, ficou de agendar com representantes do governo para buscarmos uma forma de vincular o recurso do FEM às suas reais necessidades e objetivos, o Fundo de Erradicação da Miséria. O que estaremos votando é um projeto que prorroga alíquota adicional sobre uma lista de produtos superfluos de 2%. Isso gera R$ 650 milhões para o Estado. Só que o Estado não gasta o recurso com os objetivos do Fundo de Erradicação da Miséria. Então, não há oposição, pelo menos por parte nossa. Aliás, me parece que a oposição nesse caso é de uma corrente ultraliberal existente aqui na Assembleia. Não é o nosso caso, o nosso caso. Nós defendemos o Estado de bem-estar social. A outra proposta de antecipação de recebíveis é uma proposta passível de ser discutida e aprovada. Não há obstrução. Hoje, eu me perguntei para vários deputados aqui, mas vocês estão falando de obstrução? Obstrução, o projeto não está no plenário. Vamos convocar os servidores para ocupar as galerias. Eu queria que avisassem os servidores. Terça, o projeto ainda está na Comissão de Administração Pública, depois ainda vai para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Então, vamos encher aqui a galeria. É muito bom encher a galeria. É sempre bom os servidores, servidoras, acompanharem os trabalhos da Assembleia. Sempre muito bem-vindos. Agora, o projeto não estará em pauta aqui na terça-feira, por um motivo simples. Ele acabou de passar na Comissão de Constituição e Justiça. Nós temos a obrigação. Vou repetir aqui. Quem cria uma falsa expectativa está julgando, atirando no pé próprio, no pé da Assembleia. Porque a Assembleia, agora que acabou de receber os projetos do governo, se o governo tivesse tanta urgência, por que não encaminhou o projeto em setembro, em agosto, em julho, em junho, em maio? Encaminhou no final de outubro, meio de outubro. cria-se um clima e eu fico impressionado. Não é por outro motivo que o poder legislativo muitas vezes injustamente paga um preço, porque os próprios integrantes do poder legislativo trazem para ele uma responsabilidade que não é dele. O governo Zema apresentou uma proposta de reforma administrativa. Todos nós aqui, deputados e deputadas, aprofundamos a proposta, ampliamos a economia. O governo agora encaminhou um pacote de projetos, junto com o governo, nós identificamos aqueles que poderiam ser aprovados até o final do ano, inclusive antecipação de recebíveis. Quem fez o questionamento de oito, nove itens relevantes sobre esclarecimentos dessa operação foi o Tribunal de Contas do Estado. fundado numa ação do ano passado que a atual base do governador Zema apresentou contra o governo Pimentel. Então, sinceramente, não estou entendendo, vou repetir, agora, até ser racional, agora nós somos acusados de sermos educados, pedagógicos, imaginem eu ter nessa idade ouvir uma coisa dessa aqui na Assembleia, você se dirigir com educação, com racionalidade, num tom pedagógico, não de prepotência ou arrogância, mas de colocar os elementos para reflexão, isso agora, agora o grito, a intolerância é que resolve. Eu não sou destes ou daqueles que acreditam que é nesse tom que a gente fortalece a democracia, sinceramente, e vou repetir, quanto mais convergência tivermos, mais resultados teremos, objetivos para o Estado de Minas Gerais. Cada um aqui pode fazer a sua média com a sua categoria, com onde tem voto, mas aqui ninguém pode querer ser mais realista do que o rei, defender mais um projeto artificialmente, criando, deputado Virgílio, criando uma polêmica artificial, cria-se uma polêmica artificial para valorizar a sua defesa corporativa, é justa a defesa corporativa, cada deputado aqui, o Virgílio, o deputado Virgílio, hoje, fez um dos mais belos discursos aqui dessa legislatura, fazendo uma defesa regional importantíssima de uma região importantíssima. Muitas vezes nós defendemos aqui determinadas políticas públicas, eu defendo muito a assistência social, por exemplo. Tem aqui deputados que têm uma forte presença no meio dos professores, dos militares, isso faz parte da democracia. agora, isso não pode significar divisão, pelo contrário, tem que ser articulação para aprovação dos projetos. Eu não acredito que tenha deputado aqui na Assembleia ou deputado que não queira aprovar recursos para pagar décimo terceiro, pelo contrário, o que o nosso deputado Cristiano levantou é como a gente amarrar isso bem no projeto, porque quando aparece um recurso no caixa único do Estado, as pressões em face das dívidas que o Estado tem, são muitas. Você garantir no projeto de lei um antídoto para que o custeio da Codemig e da Codemig nos próximos governos não seja prejudicado, é uma preocupação republicana que todo deputado e deputada deve ter, e isso não significa não querer votar o projeto ou obstruir, será que agora ter massa crítica exercer o papel aqui de representação aperfeiçoando aprimorando isso é ser contra servidor? Nós não podemos aceitar trazer isso para a Assembleia, nós acabamos de receber os projetos, não tem ninguém obstruindo, agora a Assembleia tem os seus ritos, as comissões querem apreciar os projetos, querem fazer seus estudos, isso faz parte do funcionamento legislativo, olha eu tenho muito medo daqueles que defendem ganhar as coisas no grito, não dá para ganhar no grito, tem que ganhar no convencimento, isso aqui é democracia, então queria aqui fazer esse alerta novamente para toda Minas Gerais, antecipar recebíveis é uma alternativa agora importante, mas tem que sair da Assembleia com todos os cuidados possíveis para não comprometer governos futuros, nenhuma fonte de receita permanente, que hoje gera de 800 milhões a 1 bilhão de real ao ano, limpos, então é uma fonte importante, estratégica, que a gente não pode também simplesmente falar, tem que pagar o décimo terceiro, vamos fazer qualquer coisa, não, vamos fazer a melhor coisa para pagar o décimo terceiro e além de pagar o décimo terceiro, contribuir para outras frentes que porventura o Estado tiver, não só agora, mas nos próximos anos, então, agradecer, usei essa palavra como líder, para não deixar nenhuma dúvida, não há obstrução nessa casa, querem criar tempestade em copo d'água, isso é um erro. Muito obrigado, deputado André Quintão, a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 31, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Você acompanhou a reunião ordinária desta...